O princípio da prudência, que determinemos desde já e com efeitos a partir da próxima segunda-feira, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais até ao período das férias de Páscoa. Olha, mas fora ali, para apertar já este computador, ok? Ok. O que você acha? Físca. Físca! Não! Físca. Físca. Ok. Físca. 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 Obrigado.